Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos limpar o carburador do Jet, galera, é isso aí. Eu vou levar ele agora lá para o meu pai, a gente vai fazer uma limpeza nele. Eu vou mostrar para vocês desmontando esse carburador, a gente vai desmontar ele. Então vamos lá que eu vou mostrar esse carburador para vocês. Bom galera, o carburador está aqui dentro, olha eles dois aqui. Eu não vou pegar eles, galera, porque eles estão sujos de combustível e minha mãe vai ficar com cheiro de gasolina. Vamos levar ele agora lá e vamos fazer a limpeza. Bom galera, a gente colocou já os dois carburadores aqui em cima, meu pai vai fazer aqui a desmontagem. Como vocês estão vendo galera, ele está tirando aqui os quatro parafusos que tem aqui na curva, na tampa da curva do carburador. Tirando esses parafusos aqui, a gente vai ter acesso ao interior aqui da curva. Agora a gente vai fazer a retirada aqui da tampa. E essa aí que vocês estão vendo galera, é a curva que está bem suja por sinal. Olha como é que ela está bem suja. Esse aqui é o combustível galera. Olha o que vira. Vira tipo uma terra, está vendo? Olha só. Esse aqui galera, como vocês estão vendo, é o diafragma. Olha como é que ele está sujo. Esse aqui galera, também é porque o jet está um pouco de tempo parado já. E o combustível, o que acontece? Ele fica parado aqui. Ele acaba formando essa sujeira aqui. Olha só como é que fica. É tudo resíduo aqui na curva. Olha, é tudo resíduo, está vendo? Secou e ficou assado. E isso aqui galera, entra no interior ali do Easy Glaze e entope tudo. Essa poeira que vocês estão vendo aí. Essa é uma laminha, né? Ele está fazendo a retirada aqui do parafuso dessa peça aqui. Essa peça tem dois parafusos. Esse parafuso aqui é difícil tirar pra caramba. Ele fica bem apertado. Deixa eu afastar aqui um pouco pra tentar focar. O pessoal está batendo muito forte aqui. Olha, esse aqui é o parafuso dessa peça aqui. E esse aqui são os parafusos daqui de fato. Olha, ele está tentando tirar aqui o outro, mas esse parafuso provavelmente está bem agarrado. Ele vai ter que dar uma batidinha galera, pra ver se o parafuso solta. Olha, ele continua apertado. Ele está tentando soltar, mas está bem apertado, está vendo? Olha como é que é ruim tirar esse parafuso, né? Vocês tem que tomar muito cuidado, que provavelmente quando vocês tirarem o parafuso dessa peça aqui, é muito provável que vocês roletarem ele, entendeu? Esse parafuso inclusive galera, foi trocado, tá? Tem um Phillips. Esse aqui é um parafuso Phillips, que a gente já trocou por um de fenda. E daqui a pouco vai ter que trocar de novo, porque ele sempre estraga. Olha como é que fica o parafuso, ó. Tá vendo? Agora ele vai tirar essa peça. Olha lá. Ele tira essa peça. E olha como é que está suco. Olha como é que está suco. Tá vendo? Aqui, se vocês forem ver, aqui tem um diafragmazinho, tá? Aqui, ó. Um diafragmazinho. Tá bom pra ser novo, mas isso é só limpeza mesmo com o Fraser. E aqui galera, é o seguinte. Aqui tem um gigleito de alta e baixa, tá? Esse aqui é o de baixa, esse aqui é o gigleito de baixa. E esse aqui é o gigleito de alta, tá? Esse aqui é o gigleito de alta. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Esse é o de alta que está batendo muito sol aqui. Esse é o de alta e esse aqui é o de baixa. Essa peça aqui, galera, é a peça que libera o combustível para o interior da cuba, tá? Aqui fica uma válvula com agulha, né? É uma agulhinha que tem aqui. E aqui, galera, com essa tampa aqui, vocês estão vendo esse diafragma aqui? Vocês estão vendo que ele tem esse ressalto aqui, né? Esse ressalto vermelhinho. Esse ressalto vermelhinho, galera, ele bate aqui, ó. Esse aqui, galera, o motor cria uma depressão. E quando ele cria essa depressão, é essa válvula que sobe. Quando ela sobe, ela bate aqui, ó. Ela bate aqui e abre essa válvula de agulha, tá? Essa válvula de agulha aqui é aberta e entra combustível para o interior da cuba que vai para o gigleito e daí vai para o motor. Isso aqui, galera, é devido também ao péssimo combustível que a gente tem aqui no Brasil, tá? Isso aí é o álcool, né, que é contido no combustível e acaba fazendo isso. E quando fica parado é pior ainda. É por isso que é bom, galera, toda semana se ele dá uma ligada no jet, tá? Como o jet já está a mesa, já que não liga, fica dessa forma aí. Aí ele tem que fazer toda a limpeza. É que não está tão difícil soltar esse parafuso, não. Tem vezes que ele fica um agarrado mesmo. Galera, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um produto que a gente usa que é para fazer a limpeza. Esse produto é específico para o carburador, tá? E eu acho que serve também para limpar a injeção, mas ele é feito para o carburador. É um produto caro, americano, mas ele é excelente para limpar o carburador. Soltou, conseguiu. Vamos ver como é que está por baixo aí dessa peça aqui. Está bem sujo. Lembrando, galera, que esses carburadores aqui são do Yamaha VX700, tá? Tá sujo. Olha como é que está. Deixa eu aproximar aqui. Olha só, galera, como é que está. Está vendo? Como é que está sujo. Olha, ele está tirando agora a borrachinha, né, que venda. O ringuezinho. Olha só. Aqui, olha o sujeiro aqui. Dessa vez está bem sujo. Isso aqui entope tudo. Até a passagem de alta, com essa quantidade de sujeiro aqui. Está vendo, galera? Como é que entope? Olha só. Esse aqui está mais limpo, tá? É, é... Esse aqui, galera, estava mais limpo que aqui. Vocês viram que aquele ali estava bem mais sujo que esse aqui. Mas mesmo assim está sujo. Os dois estão sujos. Tem que limpar os dois. Esse aqui... Aqui é a mesma coisa, galera. O carburador é idêntico, tá? A única diferença aqui dos dois é que um usa bomba de combustível e o outro não. Tá? De resto é igual. Vai ter que fazer a limpeza agora, galera. A gente vai ter que usar um produto específico para limpar isso. E daí eu mostro para vocês, tá? Lembrando, galera, que essa aqui, galera, é a válvula de baixo, lembrando. E essa aqui é a válvula de alta. O sol está abertando aqui. Vamos tirar as válvulas só para mostrar para a galera como é que é as válvulas? Essa válvula aqui, a válvula aqui. Olha, a gente vai fazer a válvula de baixo. Essa é a válvula de baixo. Lembrando, galera, que se vocês forem fazer a primeira vez em serviço, é possível de vocês acabarem quebrando o parafuso deles, tá? Porque ele fica bem agarrado mesmo no carburador. Então, é mais uma dica aí para vocês tomarem cuidado aí, beleza? Agora ele vai fazer a retirada ali da válvula de baixo. Vai precisar de lubrificar o carburador todo, galera, também. Porque está tudo agarrado mesmo. Aí vocês veem por que o jet não funciona bem, né? Quanto é disso. Isso aí também tem a ver com sal, né? De água no mar. Isso aí são detalhes, né? Sal, combustível ruim. Mistura tudo isso aí e vocês já viram o que dá, né? Tomando muito cuidado, galera, que aqui tem um ajuste, tá? Então, quando vocês forem fazer isso aqui, vocês procurem ver qual o ajuste dessa válvula aqui. Eu vou explicar para vocês como é que se ajusta essa válvula aí também. Ó, essa aqui é a válvula de baixo. Ela faz uma válvula tipo agulha. Ó, tá vendo que é uma agulha essa válvula? Aqui, é uma agulhinha. Ela tem esse ringozinho. Tem essa mola aqui, que é para fazer a pressão ali. Para não afrouxar, né? Essa aqui é a válvula de baixo. Vou ver esse barulho aqui, ó. Olha, vai fazer a válvula de alta aqui. Vai fazer a válvula de alta aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ela é. Olha como é que está suja. É tipo agulha também, mas é diferente, tá vendo? Uma válvula da outra é diferente. Vocês podem ver aqui, ó. Vou botar uma do lado da outra. Vocês vão ver que não é igual, tá vendo? São diferentes. E não dá para você misturar, tá, galera? Porque a rosca é diferente, tá? Então, vocês não precisam se preocupar aí com errar aqui a posição das duas válvulas porque a rosca delas são diferentes. E vai fazer aqui a retirada da outra agora. Que é a mesma coisa. Está agarrada. Está agarrada também, ó. Está vendo? Está que lubrificar, ó. Lembrando, galera, que esse mês aqui vai voltar a andar com o jet na água aí. E vamos fazer uns vídeos bem legais aí para vocês, tá? Olha, ele está fazendo aqui a retirada. Dá para ver que está bem difícil de tirar, ó. Olha como é que está tudo. Ele é puxilento. Librificado, ele vai encaixar aí. Engraxado, ele vai encaixar aí. É, esses carburadores aqui, galera, são da Mikuni, tá? A fabricante deles é Mikuni, é japonesa. Entendeu? Qual modelo? Esse aqui é o SuperBN 38. Esses dois carburadores. É, é 38 porque é 38 milímetros. É, 38 milímetros aqui da... Tem o 38 e o 34. Do vento. É 38 milímetros do vento. E tem o... Aqui, galera, essa aqui é a válvula de baixo. A mesma coisa, está vendo? Está bem suja também, ó. Aqui, ó. Mesma coisa dessa aqui, tá? Lembrando que ela tem um ringue para vedar. Tem que limpar tudo, galera. Está tudo sujo. Parece um óleo isso aqui. Parece que vira um óleo, sei lá. Aqui, galera, esse aqui é o gigle de alta, tá? Esse aqui é o parafuso da alta. Olha aqui o parafuso da alta. Esse aqui. É a mesma coisa, né? Não tem diferença. Está se batendo do lado do outro. Vamos ver que é a mesma coisa. É, galera, lembrando que depois de um tempo, vocês vão ter que trocar os diafragmas dos carburadores. Aqui, acompanha esse diafragmazinho aqui, né? Que não dá para ver muito bem na câmera, mas tem um diafragma aqui. Esse diafragma aqui. E o diafragma da bomba. Acompanha os diafragmas da bomba também, tá? Então, depois de um tempo, vocês trocam os diafragmas todos desses carburadores. Esse kit vende. A Mikuni vende esse kit. A Yamaha também vende esse kit. E é isso aí, galera. Essa aí é a desmontagem. Vamos mostrar para vocês aí como é que faz a limpeza com aquele produto carbitoca. Bom, rapaziada, estamos aqui de volta. Vocês estão vendo aí que eu estou em um ambiente diferente, né? É, porque eu trouxe aqui os carburadores para o meu quarto. Eu estou no dia seguinte. E, galera, agora eu vou mostrar para vocês o produto que a gente usa para limpar esses carburadores. Bom, galera, o produto que a gente usa para limpar os carburadores é esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, como vocês estão vendo, é o Carbichoker, tá? É um produto aí americano, ó. Made in USA. É um excelente produto, tá, galera? É muito bem recomendado na internet esse produto aqui. Inclusive, em sites americanos, o pessoal recomenda muito usar esse produto. Vocês estão vendo até aqui que ele tem um carburador aqui, né? É, provavelmente, é de um Moto V8 esse aqui. E, galera, a gente vai usar esse produto aqui para limpar a cuba desses carburadores e tentar limpar aqui o interior do giglês, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai pegar aqui. Vamos abrir aqui, né? Ó, abrimos. Ele já vem com esse extensor aqui, né? E pronto, tá aí. E agora, galera, a gente vai estar efetuando aí a limpeza desses carburadores, tá? Então, vamos lá. Tem que tomar muito cuidado, galera, com a vista, tá? Porque esse produto aqui, ele arde, tá? Se bater na vista. Então, tem que tomar um cuidado, tá? Vou puxar aqui os carburadores um pouco para o lado. Para evitar sujar aqui, né? Dá para ver que eles estão bem sujos, né? E vocês vão ver a diferença que vai ficar. Ó, galera. Começou a sair já aqui, ó. Você vê como é que o produto é bom. Esse aqui, galera, é o giglé de baixo, tá? Vocês já viram que ele já começou a sair por aqui. E agora, vamos ver na alta. Ele começou a sair na alta também. Lembrando, galera, nunca economizem, tá? Joguem bastante mesmo, o carburador inteiro. Agora eu vou limpar aqui, galera, o diafragma aqui, tá? Olha como é que ele já sai limpinho. Ó, a sujeira já começa a sair, ó, minha irmão. Olha só. Olha como é que o negócio é bom, cara. Olha só o chão, como é que fica. Cara, sai absolutamente tudo daqui. O carburador fica limpinho. Olha a diferença. Tá vendo? Sai a sujeira toda, galera. Toda, toda, toda. Eu vou passar também, galera, aqui na entrada do combustível. Tá aqui que entra o combustível pros carburadores. Então, eu vou jogar um pouco de jato aqui, ó. A gente joga também um pouco de jato aqui na alta. Vamos botar um pouco de jato aqui na alta. Ó, como é que começa a sair? Tá vendo? E pra não ter dúvida, a gente faz também na baixa, ó. Vou jogar um pouco de jato aqui na baixa. Joga bastante, tá, galera? Usa bastante esse produto aqui, ó. Olha a sujeira como é que começa a sair, ó. Começa já a sair tudo. Bom, rapaziada, essa foi a desmontagem do carburador do jet. Só que tem alguns pontos que eu tenho que destacar nesse vídeo. O primeiro ponto é o seguinte. O parafuso que fica nos carburadores, esses parafusos, eles ficam bem agarrados, tá, galera? Então, tomem muito cuidado ao tirar esses parafusos. Por quê? Vocês podem acabar estragando eles, tá? Então, o primeiro ponto aí que vocês têm que tomar cuidado é ao tirar os parafusos, tá? Esses parafusos, eles ficam bem agarrados mesmo. Se vocês forem tirar a primeira vez, tomem cuidado. O segundo ponto, galera. Vocês estão vendo aí que esse aqui é o carbidjoker, né? Esse produto aqui, galera, tem que tomar muito cuidado ao aplicar ele. Por quê? Esse produto aqui, ele arde, tá? É um produto muito, muito forte. Vocês viram aí o jato que sai daqui. Então, tomem muito cuidado ao manusear esse produto, tá, galera? O ideal é você usar uma proteção aqui, tá? O terceiro ponto, galera, é... Vocês estão vendo aqui essa agulhinha aqui, né? Essa aqui é a agulhinha de regulagem do carburador. Galera, não apertem essa agulha até o final, tá? Tomem muito cuidado. Se vocês forem apertar até o final, você pode estragar ali a beirinha aqui de contato, tá? Que a agulha tem. Então, você pode estragar ela e perder a regulagem do carburador. Tomem muito cuidado ao apertarem essa agulhinha. Na hora que vocês forem apertar ela, vocês apertem devagarzinho ela até sentir ela encostar ali no fundo. Quando vocês sentirem que ela encostou, aí vocês tiram. Se ela estiver muito agarrada, vocês tiram ela toda, tá, galera? E façam uma nova regulagem. Eu vou mostrar pra vocês como é que se regula, tá? O terceiro ponto, galera, é que eu não desmontei o carburador inteiro, tá, galera? Esse é um ponto importante aí que eu quero falar pra vocês. Eu não desmontei a bomba de combustível, tá? A bomba de combustível vai aparecer aí no vídeo. É, tem umas juntas, algumas coisas nela. E, galera, ali dentro fica um filtro, tá? Esse carburador tem um filtro interno dentro dele. Então, quando vocês forem fazer isso pela primeira vez, o ideal é você desmontar aqui as quatro parafusinhas atrás da bomba, tirar ela, tá? E retirar o filtro pra fazer a limpeza do filtro. Porque pode ser que o problema esteja no filtro, tá? Pode ser que o filtro esteja entupido. Então, vocês tirem esse filtro e façam a limpeza dele. Bom, galera, um outro ponto importante é que aqui tem uma agulha, tá? É uma válvula de agulha. Galera, é o seguinte, aqui o interessante é vocês tirarem também. Eu não tirei, eu não mostrei em vídeo, tá? Porque esse parafuso aqui, ele tá ruim, ele tem que trocar. Então, eu não tirei essa válvula. Mas o ideal é você tirar pra checar se ela tá vedando mesmo, tá? Então, vocês tem que tirar, fazer a limpeza aqui, né? A limpeza com esse produto aqui e colocar ela de volta, tá? Galera, aqui tem um parafusinho, tá? Esse aqui é um parafuso e esse aqui é outro. Não tirem esses parafusos, tá, galera? Porque esses parafusos aqui, eles ficam agarrados, tá? Eu não tiro eles porque eles ficam muito agarrados aqui e tá ficado se estragar eles, tá? Olha, galera, essa aqui é a bomba de combustível. Vocês estão vendo aqui que ela tem quatro parafusos, tá? Na hora que vocês forem tirar, segure ela por aqui, tá? Porque senão, se você tirar essa peça, outra, outra, você vai desmontar ela toda. Então, tire ela assim, segura aqui a tampa e tire ela inteira. Ela vai sair inteira, tá? Com as peças, com tudo. Então, tomem cuidado ao tirar isso aqui porque senão vocês podem desmontar ela e perder as peças, tá? E bom, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu consegui destacar aí todos os pontos, tá? Pra vocês tomarem cuidado. O maior cuidado mesmo que vocês têm que ter é com os parafusos, tá? Que esses parafusos ficam meio apertados. E no próximo vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês a gente montando esses carburadores. Vou montar no jet. E em sequência, a gente vai andar com o jet, testar e tudo mais. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que tem poucos vídeos na internet que mostram isso, né? Ainda mais no Yamaha VG700. Eu acho que não tem nenhum vídeo no Brasil fazendo todos esses reparos no carburador. E é isso aí. Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal quem não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! E até o próximo vídeo.